O ano aumentou drasticamente a segurança fronteiriça com o Congo Democrático, com as pessoas a serem impedidas de atraçar a fronteira devido ao surteábola no Congo Democrático. Nigéria é adiado até 2020 a abertura de refinaria Dangote, que deverá produzir 650 mil barris por dia e que deverá ajudar a responder à procura de combustível. Malau e os partidos da oposição, o Partido do Congresso de Malau e o Movimento Unido da Transformação juntam forças para desafiar resultados das presidenciais de 21 de maio que delegam fraude eleitoral. África do Sul, membros da comunidade LGBTQ em Joanesburgo juntam-se no primeiro Baila Oficial, um evento que os organizadores pensam poderá ajudar a criar um espaço seguro para membros da comunidade. A Senegal, campo de basquetebol sem fronteiras de África, dá jovens jogadores e pode-se treinar com profissionais. Participam cento de pessoas de 29 países.